Pink Pink e o Blue E o Green Olá, tudo bem? A brincadeira de hoje é com as cores E essa atividade necessita da concentração da criança Para lembrar o nome e acertar a cor Também vamos trabalhar a coordenação motora fina Você vai precisar de Uma tesoura Folha colorida Copo descartável Um lápis E uma cola Cadê o vermelho? Opa, caiu Opa, peraí Vamos de novo Assim, ó Tem que segurar o copo Peraí, amor Só um minutinho Assim, ó Põe aqui na mesa Peraí Põe na mesa Tira a mãozinha, por favor Peraí, peraí 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 Só um minutinho Peraí, amor Espera Espera, Kenzo Espera Só um minuto Ó Vamos lá Põe aqui, ó Isso Cadê o copinho vermelho? Isso Muito bem Colocou Agora o copinho azul Cadê? Isso Copinho rosa Cadê o rosa? Opa Isso Vamos tirar aqui, ó O lápis O lápis O outro Outro Muito bem O outro copo O amarelo 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 E o branco Cadê o branco? Branco Isso Muito bem Vamos fazer de novo Amarelo 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 e o amarelo. Agora o branco. O branco. O rosa. O rosa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa atividade, que é bem facinho de fazer. O Kenzo adorou. E é isso, pessoal. Curtam, compartilhem esse vídeo e até o próximo vídeo de atividade. O verde. Faltou o verde. Muito bem. Tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo... Vídeo. Vídeo. Dá bye-bye. 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 Bye-bye.